Nenhum streamer quer tomar requisição de direito autoral depois que acaba a sua stream. E existe uma maneira de você evitar esse tipo de dor de cabeça, com a nova atualização do OBS. Então fica até o final pra você não perder nenhum detalhe. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o Gus e eu tô aqui pra te mostrar como você pode pegar e escutar música com copyright, isso mesmo, uma música com copyright na sua stream e não tomar uma requisição de direito autoral. Mas Gus, que tipo de bruxaria é essa? Isso não é nenhum tipo de bruxaria, isso é graças a nova atualização do OBS que permite que a gente separe o áudio que a gente manda para o nosso stream e o áudio que fica salvado no vod da Twitch. Mas antes de você pegar e ficar todo alegre, que agora você pode escutar qualquer tipo de música na stream, você tem que assistir o vídeo até o final porque existe uma ressalva. E eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente acaba passando a minha stream twitch.tv barra GusDx, eu faço a live toda sexta e sábado, às 10h30 da noite, e ocasionamente aos domingos, e me pergunta, Gus, eu tava assistindo o vod de um streamer, só que no vod dele só tinha a voz dele, não tinha as músicas. Mas quando ele tava ao vivo, existia música de copyright, como que ele faz isso? Já me perguntaram isso diversas vezes nas lives, eu expliquei muitas vezes, e esse é o motivo por eu estar trazendo esse vídeo. E sim, se tudo deu certo, esse vídeo saiu no meio da semana como um vídeo extra. A gente já precisa esclarecer duas coisas aqui já no começo do vídeo. Primeira coisa, por enquanto no OBS, isso só dá pra fazer na Twitch. Ainda não tem relato de gente conseguindo burlar o Facebook com isso, e até mesmo o YouTube. Talvez porque as plataformas já estão preparadas pra derrubar esse tipo de conteúdo, esse tipo de música, e por enquanto tá funcionando somente na Twitch. Segunda coisa, até onde eu sei, isso não funciona com o Streamlabs OBS. E um dos motivos pelo qual eu escolhi o OBS é justamente por isso. O Streamlabs OBS demora muito pra vir as atualizações, então talvez daqui dois, três meses essa atualização apareça lá. Se aparecer, eu vou informar você lá pelo meu Instagram que tá aparecendo agora na tela. Então pra isso a gente vai precisar de duas coisas. Você vai precisar do seu OBS totalmente atualizado, e você vai precisar usar o Voice Meter. Tanto o Voice Meter Banana, quanto o Voice Meter Potato vai dar certo. Gus, mas o que é o Voice Meter? O Voice Meter é uma mesa de som digital pro seu computador. Então ao invés de você pegar e ir lá e comprar um GoX Alar de R$4.500, você pode pegar e baixar esse programa, tem ele tanto na versão gratuita quanto a paga. A versão gratuita é o Voice Meter Banana, e a versão paga é o Voice Meter Potato. Às vezes eu não sei como eu configuro o Voice Meter. E agora? Bem aqui no card agora, vai tá aparecendo aí os dois vídeos de configuração que eu fiz aqui pro canal. Tanto do Voice Meter Potato, quanto do Voice Meter Banana. Eu necessariamente preciso baixar o Voice Meter Banana ou o Voice Meter Potato? Sim e não. Se você quiser pegar e deixar somente a sua voz, tipo, dane-se o resto, você pode pegar e não baixar o Voice Meter Banana nem o Voice Meter Potato, mas se você quiser pegar e tirar somente a sua música de fundo, e aí vai ficar então a sua voz, seu jogo, o pessoal que você tá conversando no Discord, isso tudo vai pro VOD, mas música não. Ou seja, se alguém pegar e esbarrar em um VOD seu, ele vai poder sentir como é que é a sua live só sem a música de fundo. O que é assim? E dependendo de como tiver seu gameplay, dependendo de como tiver a conversa, talvez ele nem acabe sentindo falta. Então se você quiser pegar e deixar tudo o mais refinadinho possível, eu recomendo que você pegue e instale o Voice Meter. Pode ser a versão gratuita, tá? Vai funcionar tranquilamente. Então agora a gente vai pegar e vai passar lá pro OBS pra eu te ensinar como fazer tudo isso. Então essa daqui é a tela do OBS, e pra você ver qual a versão que você tem que tá do seu OBS, você vem em Ajuda e depois Sobre. Então você tem que tá nessa versão, 26.1.1, pra isso tá funcionando da maneira correta. Eu posso fechar aqui. Então pra você tá configurando isso é muito fácil. Você vai vir em Configurações, depois você vai vir em Saída, e se não tiver aparecendo tudo isso daqui pra você, é porque você tá no modo simples. Como eu tô gravando agora, eu não posso mexer nisso. Mas é só você clicar aqui e vai aparecer duas opções. Simples e avançado. Você vai pegar e vai passar pra avançado. No meu caso, eu não senti necessidade de tá habilitando isso por enquanto. Eu fiz um vídeo mostrando as opções que você tem de músicas pra tá ouvindo nas suas lives, que vão ser totalmente seguras. Ela vai tá aqui em cima do card pra você ver. Essa faixa de áudio aqui, ó, é a que vai tá sendo transmitida para a stream, ou seja, quando você tiver ao vivo. No meu caso, tudo tá configurado pra essa faixa 1 aqui. Essa faixa de Void da Twitch vai ser a faixa que você vai selecionar pra ser a faixa que seu Void vai capturar. Ou seja, você vai pegar, vai selecionar uma faixa de áudio, eu já vou te mostrar como, e vai fazer com que naquela faixa de áudio não tenha sua música de fundo. Vamos então supor que eu quero a faixa número 6, vai ser a faixa onde vai ter tudo com essa ação da minha música. Então eu posso dar um OK aqui, ó. E aí você tem duas opções pra tá chegando nas propriedades de som avançadas. Você pode simplesmente vir nessa engrenagem, clicar e vir em propriedades de áudio avançada, vai aparecer essa janelinha, ou você pode vir em editar, propriedades de áudio avançada, vai aparecer a mesma janelinha. Então vamos lá. Você percebe aqui que todos os meus áudios vêm pra faixa 1, ou seja, a minha faixa de áudio que vai estar quando estiver ao vivo, pro OBS tá passando pra Twitch na hora. E vamos supor aqui, ó, que a minha música, eu vou deixar ela no 4. Então aqui, o que a gente vai dizer pro OBS é que quando a gente estiver ao vivo, todo o nosso áudio, ele tem que ter a nossa faixa 1. Vai estar todo mundo ouvindo você, o seu Discord, e a música e o jogo. E agora, o que a gente vai falar pro OBS é aqui, que a gente quer que ele salve tudo que está então na faixa 6, que então é a nossa suposta faixa, que não vai ter a nossa música. Eu peguei e mudei aqui então a minha música de faixa, ela tá na faixa 6, só pra você ver como é que é o processo. Se eu selecionar então a faixa 6, só a minha música vai pra live da Twitch. Não é isso que a gente quer. Então a gente vai desmarcar a música na faixa 6, e vai marcar o resto. Pronto. Agora a nossa música, ela tá salva somente na faixa 1, e o nosso VOD da Twitch tá com todas as faixas de áudio, ou seja, sua voz, seu jogo, seus parceiros do Discord. E então você pode pegar e escutar a música que você quiser na sua live, e não tem nenhum problema de copyright. Porém, agora vem aquele recado que eu tenho que te passar. E eu sei que você já tá muito feliz, e pode falar assim, meu Deus, graças a Deus, não preciso mais ouvir uma música sem copyright. Até que enfim, eu sei que você já tá correndo pra montar sua playlist, mas calma, eu tenho que te falar uma coisa muito importante. As empresas de música, elas já estão se mobilizando pra que aconteça na Twitch o mesmo que já acontece no Facebook. Caso você não saiba, se você estiver pegando, escutando música com copyright no Facebook, a sua live cai na hora. Sim, dá coisa de tipo assim, dois minutinhos e a sua live cai. Tipo, parece que a internet caiu, mas não. É a sua live. Eu já passei por isso duas vezes. Uma vez foi por um motivo idiota meu, ou seja, foi minha. E na segunda vez foi por causa de um bug do robô do Facebook. Então assim, tenha isso em mente, tá? Eles já estão fazendo testes pra isso, tá começando a acontecer já lá nos Estados Unidos. Não vai demorar pra estar chegando aqui no Brasil. Então tenha muito cuidado. Repetindo, as empresas já estão criando um algoritmo, estão criando lá um robô que vai identificar a música e vai desligar a sua stream. E você ainda vai receber uma notificação da Twitch. Então tenha muito cuidado. Eu só tô te falando isso pra você evitar uma futura dor de cabeça. No meu caso, eu só escuto música copyright free, 100% segura. Mas se você tá cansado de ouvir sempre a mesma playlist em toda a live, você pode pegar e fazer isso. Se no futuro vier começar a dar problema, você tem duas opções. Ou você volta pras músicas de copyright free, ou você pega e paga por algum serviço como Epidemic Sound, Artlist, esse tipo de site que você pode ouvir a música deles tranquilamente. Lembrando que eu fiz uma lista com alguns sites e canais do YouTube que tem músicas gratuitas pra você tá colocando na stream. Eu vou deixar isso linkado tanto aqui no card como na descrição do vídeo. Se sobrar alguma dúvida, você pode colocar aqui nos campos de comentários ou tá passando na minha stream twitch.tv barra gunsdx. Eu faço live toda sexta e sábado às 10h30 da noite e ocasionalmente os domingos. Inscreva-se aqui no canal pra você não tá perdendo nenhuma dica de como deixar a sua stream ainda mais profissional. E se vê na próxima. Até mais. E uma boa stream. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma